Música Chegamos ao final de mais um ano e a Prefeitura de Manaus alcançou grandes resultados. Vamos apresentar a vocês o que tivemos de melhor em 2022. Música Já a Fundação Doutor Thomas desenvolveu ações estratégicas capazes de garantir os direitos sociais da pessoa idosa no município de Manaus e assegurar a promoção de sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Música As ações foram desenvolvidas com base em três pilares. O programa Conviver, que oferece atividades aos propensadores do Parque Municipal do Idoso. O programa de atendimento domiciliar ao idoso, PAD, que realiza visita domiciliares com uma equipe multiprofissional. E o programa Longa Permanência, que presta assistência em caráter asilar à pessoa idosa. Desejamos um 2023 repleto de alegrias e novas conquistas. Continuaremos trabalhando com dedicação e compromisso para construir uma nova Manaus a quem mais importa. Você! Feliz Ano Novo e até logo! Música Música